Gente, olha aqui, onde a gente tá? Olha ele, mano. Filma ali. Quem tá com pneumonia? Eu. Quem tava no hospital no começo da semana? Eu. E quem tá aqui hoje? Eu. Há mais um minuto que eu acho isso. Qual a expectativa? Muito grande. Olha ele, racha o café ali do lado. Uou. Uou, uou, uou. Uou. O procedimento até agora foi só passar pelo detector de metais. Os ingressos estão aqui, eu comprei errado ontem. Criança tem 10%, tem 10 dólares de desconto. Aí eu coloquei, na hora de preencher, eu coloquei como criança o Léo e adulto o Rafael. Então vai ter que conversar isso ainda. Nando desde o Brasil falava que ele não queria vir. Na hora que viu o preço do ingresso, desistiu. 124 dólares por pessoa. Quanto você pagou, Rafa? 119? Faz a conta. 5 dólares de desconto. É, mas nós estamos na Universal. Olha lá. Tem que tirar foto ali. Licença, gente. Eu não acredito que eu tô aqui. Eu não consigo acreditar que eu tô aqui. Por quê? Porque eu sempre quis estar aqui. Ah, meu Deus do céu. Não confio. Só agora parece que é só entrar em tudo de graça mesmo. É, o Léo tava super nervoso ali. Na verdade, não conferiram nada, né? Em passaporte, não viram que tava trocado. Na verdade, eles conferiram se tinha 3 ingressos. E parece que não passaram nem seu ingresso. É, eu também tive essa sensação. Que eles passaram na maquininha 2 ingressos. Hã? Eu não vi passando, não. Eu também não vi passando o ingresso do Léo. Mas deve ter passado, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Tem gente que vai chorar aqui. Cada um tem dinheiro que eles ganharam. E aí é do Eduardo. Um amigo nosso. Beijo, Eduardo. Eu não consegui gastar meu dinheiro. Então agora eu vou trocar meu dinheiro em Orlando. Não, ele quer comprar lembrancinha cara daqui. Não faz 25 dólares só. Uma cerveja maticada e umas balas. Gente, a tal da cerveja maticada já deu uma briga lá em casa. Ela não tem álcool. Mas o Fernando já brigou por causa da tal dessa cerveja maticada. Olha ali, coisa antiga. Meu Deus, desmei vazia quase. Tá sedato. Fecha 10 horas da noite. Que horas que nós vamos embora? 10 horas da noite e meia. Quem quase não veio? O Léo. Eu queria vir desde o início. Tá todo mundo querendo vir por causa de mim. Resolveu vir ontem à tarde. Vamos ver daqui a pouco se vai ter gostado. Bota os fãs pra gente comprar vachinha em braço. Então aí não pode deixar pra trás. Quer dizer, vocês vão torrar o dinheiro de vocês aqui? Um borde. Eu quero comprar uma roupa de Hogwarts. Uma gravata de Harry Potter. Uma gravata de... Da Grifinória. É. A gente tá atravessando o parque inteiro. Porque falaram que agora cedinho você tem que ir no que você mais quer ir. Porque depois enche. Que vai ser... O Harry Potter. Olha o que que vende na loja lá frente. Duff. Duff? É essa que é a cerveja maticada? Não, essa é a cerveja do homem. Ah, é? É. Aqui é simples. Olha a musiquinha. Linha na frente tem a área dos homens de preto. E olha o lugar que a gente foi na vida real. As duas torres onde os alienígenas fogem. Olha, mãe. Ali é... Mãe. Aqui vai ser lindo. O que é isso? Grava o portão, mas grava o portão! Nossa! Mãe, 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 mãe! Léo, Ulivar! 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 O que é isso? Obrigada! Tchau! Olha ele, mãe! Olha ele! Ulivar! 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 Pronto! Eu quero comprar feijãozinhos de todos os sabores, humm, vai ver de que que tem, eles falam aqui. Quanto que é? Não sei, mas vale a pena. Vale a pena e eu vou tomar. E um sapo de chocolate? 10 dólares. Vale a pena. E depois eu vou querer um sapo de chocolate. Vamos nos brinquedos primeiro, depois a gente volta. E depois a gente faz isso. Meu Deus, eu quero comprar sua varinha. Eu vou comprar isso e a minha varinha. A gente tá esperando o dragão custar fogo. Eu achei que ele me tinha isso, mas ele tá bem cheio também. E ele tá vendo que é custar fogo? E olha lá, todo mundo com o celular na mão só esperando ele custar fogo. Olha, tem duas horas que eu tô esperando ele custar fogo. Sim, é muito bom. Gente, a gente quer ir na loja, mas a gente tá com medo. Então a gente trai o dragão e subiu fogo. Então a gente vai ficar aqui fora mesmo. E aí, eu tô esperando o dragão. E aí, eu tô tentando pedir que ele vai entrar, que é o ursaco. Aí, eu tô esperando o dragão. Eu quero ir naquela, amor. Não peço. E aí, eu vou me perguntar. E aí, eu vou me perguntar. E aí, eu vou me perguntar. Eu vou logo. Eu quero ir naquela loja. Vamos logo, dragão. Eu vou me perguntar. É um Vigar de Vossos Dão. Não, pode cortar. 115 dólares. Só isso. O preço do ingresso. Pode vestir. Rafael, pelo amor de Deus, tá aqui. Rafael, veste. Pelo menos você vai ter a sensação de vestir. Não, deixa ele vestir. Não. Eu quero tirar uma foto, Rafael. Não, não. Eles estão doidos pra vestir. Não tem coragem. Eu não tô doido pra vestir, ó. Não, né? Aí, eu vi os presos. Olha lá. O Rafael morreu de vontade. Ahn. 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 Agora vem, Rafael. Eu descobri qual que é a varinha que eu amo. Vem, Rafael. É o do Snape. Rafael, a gente tinha falado do Snape. Ahn. Eu sempre falei que você... Não. Hoje você disse a Beatrix Lestrange. Mentira. Quem toca? Amiguinhos, quem toca? Deixa eu ver. Ahn. É, eu tinha que ter comprado a varinha. Carrava. Ssssss. Eu tinha que ter comprado a varinha. Olha aí o negócio de Harry Potter. Não, olha aqui. Eu tava tirando. Era pra... Se eu tivesse uma varinha, eu estaria tirando ainda aqui. Mãe, isso aí nem é o negócio de vestir do Harry Potter. Goura de costas, mais de costas, assim, olhando, ó. Isso, agora vai ficar o mais legal. Olha pra cá, Rafael. Olha pra cá, Rafael. Olha pra cá, Rafael. Não, sem sorriso esquisito, Rafael. Faça o cara direito. Léo, agora é você. Gente, o Léo, ele quer ainda trocar, ele quer escolher o negócio que ele vai vestir pra tirar foto. Vai lá, Léo. Qual que é a diferença dos casacos? A cor, esse daqui é o da Solserina. Da quê? Solserina. Que que é isso? Mãe, pelo amor de Deus, minha mãe tá vestindo, ela nunca nem assistiu Harry Potter. Ô, gente, me perdoa, mas eu durmo. É esse que eu durmo e aquele outro que vocês amam do Star Wars. É o do Star Wars. pl Vamos lá. Vamos lá. Achei a minha Achei a minha Olha que é a do Val Olha que é essa Eu vou comprar ou a da Bellatrix L'Estrange ou a da Bellatrix L'Estrange ou a da Bellatrix L'Estrange Ou a do Snape Acabei de achar a minha Ou a minha vai ser essa Ou a do Snape Ou a do Snape Ou a do Snape Essa é a quanta? São todos 27 Tem essa inteligente Você pega aí Aqui dentro desse da área Você pode Do Bico Diagonal Você pode fazer as magias Em alguns lugares E ela é Ela é 40 E alguma coisa E tem essa Essa aqui é a do Snape Xuxa Snape achei Olha a sua Ou se não vai ser essa Aqui cheia de marquinhas Gente sinceramente Achei que vocês vão fazer com isso depois Brincade ninja Isso vai quebrar Brincade ninja Léo você sabe fazer de argila igualzinho Não sabe não Não sabe não Desculpa Ou pode ser a do Lúcio Ou a do Lúcio Essa que eu vou comprar Essa é a do Snape É só que a outra Eu não tinha essa parte de cima Eu tive que devolver Não, o que? Eu não tenho problema Vamos lá não A cena é a mesma Em qualquer lugar Rafael já pesquisou Muito sobre o que ele quer Chega no lugar e pega Eu já tinha pesquisado Eu já tinha certeza Mas agora eu tenho dúvida Esses são meus pecados favoritos O que eu quero falar são a Bellatrix O Snape E a Luna A varinha da Luna é a Paia Então eu fiquei entre os dois Eu acho que eu vou comprar a da Bellatrix Pode ser a Bellatrix É assim sempre ou não é? É Olha aqui ó Eu vim decidir Só que chega e desdecide É sempre assim O Léo mudou de ideia de novo Mas agora ele desmudou E vai mudar de novo Não tem jeito Porque é assim Muda disso Muda de ideia E muda de novo Tudo bem gente Vamos aqui Vamos pagar Vamos pras contas Eu já me dei esse device Só vou guardar essa E vou pegar uma que tá mais no fundo Que é a minha Eu quero ter certeza Que ninguém nunca abriu a lança Eu trouxe Olha aqui Eu trouxe meu dinheiro Pra eu comprar a varilha O Léo ele comprou a guitarra dele E agora eu não sei se sobrou dinheiro Eu sobrou dinheiro Tá com o Brasil Bom Café O Léo falou que a varinha era 25 dólares Eles estavam na fila e resolveram perguntar O Rafa não sabe ainda O que é? 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 Acabou Pesquisando o preço da varinha de novo Pra não ver que ele tava errado Eu sei onde tem outra loja Gente, peraí gente Mais caro Quanto? 50 50 dólares uma varinha? Sim Vale a pena Vale a pena? Vale a pena? Vamos comprar um com vocês Pode Peraí, volta aqui Léo Quanto você falou que era a cerveja manteigada? 5 dólares Eu só quero comprar duas coisas Que a gente tem que conversar Não tem gosto de cerveja Tem gosto de... Tipo uma soda Tem gosto de manteiga Tem gosto de manteiga Mas é bom Não é misturar manteiga na soda Agora são oito horas da noite A gente tá de novo aqui na sessão do Harry Potter Faltam três minutos Na verdade são umas 5 para as 8 Os meninos estão comprando uma balinha ali Olha lá Faltam 5 minutos para o Fernando chegar Então a gente vai despedir E vamos correndo, né? É isso aí Vem com a gente Vamos com tudo O que você achou? O que você mais gostou? As montanhas russas As montanhas russas, né? Eu tô passando mal O Léo tá passando mal E o Rafael, ó Na pilha ainda É isso Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri